A cachaça deixa você esquecido das coisas. Dois bêbados estavam num bar tomando cachaça. E aí quando saíram do bar, um pergunta pro outro, você mora onde? O outro responde, eu moro naquela casa ali da esquina. O outro falou, rapaz, eu também moro lá. Ele disse, não, quem mora lá sou eu. O outro fala, não, eu moro naquela casa da esquina. E aí como os dois estavam com a chave na mão, foram lá pra tirar dúvida, né? Quem abrisse a porta é o que morava lá. E aí quando chegou lá, o primeiro bêbado meteu a chave na fechadura, abriu a porta. E aí o outro disse, rapaz, mas a chave que eu tenho aqui também abre essa porta. Aí de repente saiu uma mulher de dentro de casa, bonita. Pai e filho discutindo na frente de casa. Pai, seu app de vídeos curtos.